Esse é o OZS original, caralho só lança as braba Pega, 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 pega no cipó Vem cá xereca, vem pra frente, vai com o cu, vai pra, vai pra, vai pra, vai pra trás Bavinha safadinha, vendi, 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 vendi Vem cá xereca, 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 Pega, 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 pega no cipó Vem com a xereca, vem pra frente Vai com o cu, vai pra, vai pra, vai pra, vai pra, vai pra trás Vai pra, vai pra, vai pra trás Vai, vai, vai pra trás Vem com a xereca, vem pra frente Vai com o cu, vai pra trás Vai pra, vai pra, vai pra trás Vai pra, vai pra, vai pra trás Vem com a xereca, vem pra frente Vai com o cu, vai pra trás Mavinha safadinha, vendi, vendi, vendi B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Beden-los ano no pau 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 KCl special Tô eu, porra! O trem! Ibica! Obrigado.